Pra depreciar, vou apreciar, cê vai ter que se apressar É rima e não conversar, então confessa que cê cai Pede para o seu pai que a guerra é sensei Vivendo em terra sem pai, tá isento Tudo aqui aguento, seu nível pode ser até alto Porque até o céu eu amento Por isso que eu não lamento, não é o muro de Berlim Até porque eu subo a pé nesse convento Faço minha rima até ventar, vou me inventar Cê é em alguém, mas não vai se reventar Porque quesito de rima eu dou sangue Cê é yong, o lado bem é ing, minha rima é ang E eu sou ang avatar, dominando elementos É a água, a terra e mais o mar Cê pode chamar de omar É porque é uma tragédia, essa sujeira que hoje eu vim limpar Pega a visão Você pode ser sensei, eu sou ninja do ang nobi Cê pode ser sensei, respeita a origem de shinobi Mas olha só que pra mim cê é x9 Por isso que meu argumento aqui com certeza já não coube Você falou de ying, yang, pode passar rima Não é uma porra, já que é ang, então vai lá lenda de corra Corra daqui porque eu domino os quatro elementos É cinco, o coração fala o que vem de fora para dentro Na verdade cê não é sensei, eu te ensinei E a guerra vai virar freguês, eu sensei Por isso que agora eu já assassinei Tei, você é pior do que quem usa a toca da Obey Na verdade é touca, mas minha rima é louca Por isso cala sua boca Porque freestyle aqui é o que te ensinei Na verdade mano, você quer falar que você é ninja Então não finja, sem caô Já verdade você quer ser ninja Então vou quebrar todo o seu dojo Vou roubar sua faixa de Hokage Sabe que o sentimento já não cabe Depois você vai se perguntar nem quem te assassinou Foi o ninja da sombra da névoa Sabe que agora eu não sou louco Na verdade sou sou ninja da névoa Me chame de Zabuza, Momote Mas eu vou ter que falar Um bagulhinho pra tu Já que eu sou Zabuza Você é ninja, tomo no Haku Sabe que agora você aqui tá de brincadeira Você querendo ser até Madara Com essa postura merece madeira Vai vendo que eu vou te batendo Com certeza eu já reflito Eu falei de ninja, então vou assinar seu atestado de Obito Sabe por que? E mano agora é pior que a Jirobe Na verdade não é Obito Cê tombou comigo, cê tomou no Tob Respeito no mundo ninja e me liberto Só que não é Shinobi, sou chino Versão mata inseto Conversão não é X9 Tão comum Porque minha rima é 9 punch Só pra matar no X1 Espero um pouco Freestyle Obito para os seus Destruo a sua vila Sou Pain Me chame Deus E sem essa Dino Pain No Game Vou fazer meu freestyle Mano sempre Tô nesse modo Oiguense Você esqueceu Se fudeu Essa é minha missão Eu vou te chamar de Pain Mas não leva pro coração E a rima não é nem decoração Por isso que eu continuo Mandando improvisação Cê pode falar o que quiser Até porque eu vou mandar na linha Mano cê pode ser o ninja da vila Só que a folha aqui A escrita é minha Freestyle é o óbito Tirei meu rim Até porque nessa guerra Já é seu fim Nem é ninja Sou um super saiyajin Só que a diferença Mano espero que esteja pronto Para a guerra chunin Tô vendo a carantena Fazendo uma maratona Enquanto eu treinando Tô no pique maradona Eu vou fazer essa Até Barcelona Só pra poder tirar Toda minha casa da lona Aí, cê falou de Maradona Cê sabe que cê se lascou Ei Maradona Cê não ganha nem com Lamano de Dios Então, cê sabe que Eu nem tô com os manos Rimando agora Cadenciamos rima E um git matou Na verdade não é rim Tô cantando figaro Mas só que minha rima Faz mais mal para o seu figado Yeah, 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 yeah Só que eu não bebo Eu vim pra fazer análise Se caso eu bebesse Com certeza a rap era A hemodiálise Tirei até sua hélice Vou fazer tanto freestyle Isso daqui nunca favorece Cê é Maradona Madre de Joe Chame os Los Hermanos Porque ninguém votou Por isso que acho Que aqui você não ganha É, cê sabe que A rima engula Na verdade Los Hermanos Prefiro a Ana Júlia Do que você Sabe que rimando Com certeza eu nem sou Ana Maria A receita do rap tem a gula Na verdade já tá na agulha Então se orgulha Porque minha rima Eu te taque igual pedregulha Sabe que cê vai vazando daqui Pois cê não é MC É Maria e hoje cê tá na gula Só que cê é um peão E por isso qualquer José Te estrangula E no final de tudo É só o seu José Vou rimando sempre assim Do vale até São José Eu sempre tô na fé Maria faça desfeita Porque em cada encruzilhada A guerra vem pra fazer seita E no final não preciso Nem de uma receita Porque quem planta mano Nunca teme a própria colheita É Mas olha só Cê tá mal na fita Cê vê Cê colheita Feliz Eu sou colheita Maldita E na verdade Eu nem vou colher O seu sangue Até porque não preciso De gangue Uma soja Me irrita Cê nem traz problema Na verdade Não tem nem saldo Cê falou de José Te bato igual José Aldo José Aldo Mas você que é frágil Porque eu vim Para bater a carteira Igual José Luiz Inácio Então espera Por isso fácil Cada rima mano Eu acho que isso É apenas um prefácio Cê quer falar até de José Sobre Maria Só que em tempos de reis Não era a soberania Por isso que ainda Tô nos réus O seu problema É virar Maria E não ser santa nos céus Falou de Lula Eu vou espantar os seus medos Ei Lula Cê confia nas amizades Dá pra contar nos seus dedos Aí Eu nem tenho ódio Fraterno Nem paterno Prefiro não tá no céu E ser querido no inferno Que é o lugar onde a verdade rola Que é sem marola Lá no inferno Não tem nem apelo paterno Tchau 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 Tchau